Fala galera, vamos arrumar uma coada agora Vamos rodadinha molezinho Pega ele Doido com a mamada Pega ele Olha os outros aí Está vendo? Está filmando dentro do buraco, está muito fundo Já não escuta não Pega ele Olha galera Dá mais uma coadinha aí Olha Está choro dentro do buraco, está chamando E o cabelo como é que está escuta Pega ele Vamos olhar Pega ele 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 Vou dar uma cavada agora para nós ver aí Pega ele Aê rapaziada, aí ó Campinha vai dando a brocada no mato pra nós Pra nós limpar Pra nós dar o buraco desse bicho aí pra nós ver se Bicho é Tatu, vamos ver se você é macho ou fêmea, né Aí ó, sexta-feira, dia 16 Cedo da noite, não sei a hora que eu não olhei, mas Deixa eu dar uma olhada aqui direito É, sexta-feira, dia 16, 10 horas da noite, 10 e 6 É, olha aí, ó O capitão ali dando uma Uma limpada no buraco Aqui os cachorros, ó Cachorra de alivinal Mais duas aqui, ó Mais dois ali E nós estamos aí no mato Olha aí, ó Dá, dá uma limpar aqui em cima Olha, olha aqui, não mexer Nesse lado de cá, ó Valeu rapaziada, daqui a pouco aí Nós faz outro vídeo Pra ver aí o que é que Deu pra tirar ou não deu E pra deixar esclarecido aí, valeu O menino aqui é bruto, pessoal Olha, a molezinha Bota torando Primeiramente limpa um buraco aqui, ó É, como é o nome dele, é, como é o nome dele O Hélio O Hélio tá bruto, peço Agora nós mostramos mais ele restado Olha, galera, o tatuzinho aqui, ó É um tatuzinho má Nós vamos fazer a feitura dele aqui Um fogotinho já desse ano Olha aí, ó Tá vendo aqui, ó O bicho virou aqui, quer Tá soltando o carro Olha, ele tá bruto Tá fazendo a feitura dele Turra aí, ó Vem cá ele, né Hoje De junho, 16 de junho aí, ó Com a adinha desse tatu Vamos fazer a feitura dele Vamos fazer a feitura dele Ó, galera Vamos preservar, ó Aqui, ó É um tatuzinho má Viu Ó aqui, vamos preservar Os cavaí que matam tatu, ó Negocinho desse aí, ó Vamos ter que soltar Fazer a soltura É má Valeu, tchau Muito obrigado Mais tarde, não mostre mais Vem, meu Que Deus quiser Vou preservar Que mais tarde tem Para nós pagar E soltar, meu Olha aí, ó Os cachorros estão aí, ó Cachorrado aí, hein Tem mais dois ali, ó Valeu, rapaziada Vamos soltar o bichinho aí Filhote Solta aí, branco Aqui, galera Vamos estar soltando Fazendo a soltura dele aí Ó, um tatuzinho Frangoto Um tatuzinho macho E vamos preservar Esses caçador Que mata tudo aí Entendeu, galera? Valeu Tchau, muito obrigado Vai com Deus Ó Foi-se embora Valeu E é isso aí, galera Tchau, muito obrigado Ó, galera Cavadinho que nós demos aí E vamos fazer a soltura aí Do tatu É isso aí Quem gosta do esporte, viu Que nós gostamos do esporte Valeu Tchau Muito obrigado Tchau Tchau Tchau